A arte católica tem sido uma das formas mais poderosas de expressar a beleza e a profundidade da fé cristã. As imagens e ícones católicos têm o poder de nos levar a um lugar de contemplação, reflexão e oração, levando-nos a uma conexão mais profunda com Deus. Ao observar as imagens católicas, é possível ver uma riqueza de detalhes e simbolismos, que nos convidam a entrar no mistério da fé e a explorar a sabedoria dos santos e dos mistérios da vida de Cristo. Desde as cenas da Sagrada Família, passando pela crucificação e ressurreição de Jesus, até a coroação de Nossa Senhora, as imagens católicas são uma fonte inesgotável de inspiração e devoção. Ao escolher imagens católicas em tamanho de 30 a 40 centímetros de altura, é possível apreciar cada detalhe e sentir a presença de Deus de forma mais concreta e tangível. As imagens são como janelas para o divino, permitindo-nos vislumbrar a beleza e a glória do Criador. Portanto, ao criar um vídeo mostrando as imagens católicas em tamanho de 30 a 40 centímetros de altura que temos em minha loja católica, estamos nos permitindo um momento de pausa e de contemplação, convidando-nos a entrar em sintonia com o amor e a misericórdia de Deus. Nestes tamanhos temos imagens de Nossa Senhora Aparecida, Maria Passa à Frente, Sagrada Família, São Miguel Arcanjo, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora da Rosa Mística, Nossa Senhora da Paz, Santa Rita, São Cosme e São Damião, Santa Luzia, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora da Cabeça, Nossa Senhora Desatadora dos Nós, São João, São José Dormindo, Menino Jesus, Santa Dulce e Santo Expedito. Venha ver pessoalmente em nosso novo endereço que é a Avenida Joana Angélica 340, entrada lateral da Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Lapa. Assim, você conhecerá toda a variedade dos produtos que vendemos. Você pode tirar suas dúvidas ou comprar pelo WhatsApp 7134 5061 20 e receber em casa. Enviamos por Motoboy em Salvador e pelos Correios para todo o Brasil. Deus te cubra de graças.